Pessoal, eu vou dar uma dica aqui, dica para os mecânicos que for montar uma embrenagem HD Então, uma dica, sabe o que dica que é? Essa dica é o seguinte, antes de você montar, antes de você parafusar o platô lá no lugar Você pega o garfo, ou que seja o garfo Ito, ou que seja qualquer garfo e vê se ele entra lá, entendeu? Entendeu? Vê se ele entra ali dentro, entendeu? Porque se não, aí depois você vai ter que ficar comendo com a lima aí, tá vendo? Ou então dá uma lixada no garfo, porque ele não entra dentro, tanto o garfo paralelo quanto o garfo Ito, não entra Agora o Gustavo, como nós já montamos, já sofremos aqui ontem, já sofremos hoje, agora para descobrir, agora nós acabamos de descobrir Às vezes ela não está muito boa para estar descobrindo coisa não, entendeu? O trem tem que dar certo Se não der certo, eu demoro para descobrir que às vezes ela já está fraca Mas o Gustavo já matou a charada ali, então o garfo não quis entrar lá dentro Aí nós pegamos o garfo Ito, que é o que estava aí, que nós substituiu o garfo antigo, que trabalhava aí Não com essa embreagem, mas com a outra embreagem Ele também não entrou aí dentro, não entrou de forma nenhuma Aí o Gustavo florador eu vou esmerilar um pouco no garfo, para ver se ele entra Mas esmerilou um pouco, ele não entrou Aí o garfo, aí como você tem que esmerilar na lixadeira Mas aí o que o Gustavo fez? Agora tem que fazer com a lima aí Então a dica para o mecânico, que for montar a embreagem HD E uma outra dica é o seguinte, é a questão dos parafusos, viu? Que aperta, que os parafusos que vêm, que apertam o platô Parece, parece não ser tão bom quanto o original que vem no caminhão Se os original vêm, é o originalzinho bonitinho, você deixa aí eles mesmo Agora deu fogo, Gustavo? Gustavo agora parece que acertou o trem aí Então quando você, vem embreagem para você, é HD? Pega esse garfo, tira o garfo fora Se você não for trocar o garfo, esse aqui nós estamos trocando Mas nós aí, eu estou passando essa dica aqui, o seguinte Por que a gente não sofreu igual a gente está sofrendo aqui, entendeu? E aí, tem que dar o acabamento no colar Rador, mas não é o garfo que está virado, não é a marca do garfo? Não, não é Porque o Ito, ainda é mais fino ainda, ele não está Ainda é mais estreito ainda assim, o Ito, o garfo Ito Que é a marca do câimbo aí, entendeu? E aí agora, porque não quis entrar, rapaz, penou, penou ontem, botou hoje de novo e nada Já vai dar meio dia e nós estamos aqui tentando arrumar e lixar o trem aqui, ó Então quando vocês for montar uma embreagem HD Vocês tiram o garfo do lugar aqui E mete, não entrou, mete a lixadeira no colar, um pouquinho no garfo, um pouquinho no colar Agora deu, né Gustavo? Não, agora beleza, agora o Gustavo vai montar o garfo lá e nós vamos encaixar ela Você entendeu agora? Então, está aí um abraço para vocês O Gustavo, o Gustavo, o Gustavo metendo a lixadeira no garfo Gustavo, mas você não vai comer o trem demais, não? Deus é que olha Então, pessoal, é o seguinte, não é falando mal, não Eu vou tirar um, porque está faltando duas porcas, eu vou tirar Dessas duas porcas para pôr no cálcio lá Então, não é falando mal de fabricante, não Mas o fabricante HD Então, quando ele for fazer a Quando ele for fazer a embreagem Pega um garfo Ito E coloca lá Se não deu, dava acabamento Aí no meu caso tem que fazer acabamento Nenhuma embreagem Aí não dá Aqui, ó Então, esse aqui é o garfo Ito Ito Mas ele é mais estreito aqui ainda Entendeu? Esse aqui é bom Porque o acabamento dele é até lá em cima Que eu pensei, achei que podia ser isso aqui no outro garfo, velho Mas aí não é, não entra lá no colar, ó Ou você esmerila aqui Talvez, né Esmerila aqui Esmerila um pouco aqui Esmerila ainda Tem que esmerilar um pouco no colar Para fazer a ajustagem Que esse é o Ito Aí não deu, mas entrou também É o engenheiro da HD que vem me pegar Pessoal, brincadeiras à parte, viu Não tô, é Tô, é Rebaixando Tô dando uma dica pro mecânico Pra não sofrer Pra não sofrer Fazer igual nós aqui Então falou Um abraço Tamo junto Desbagaça nos comentários E deixa o likezão